Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer finalmente um tour no meu quarto. Ele não tá assim 100% do jeito que eu quero e acho que nunca vai estar, porque eu sempre quero mudar alguma coisa. Esse é um problema de todos os arquitetos, a gente nunca tá satisfeito. Mas, vou mostrar pra vocês o jeito que tá agora. Vamos começar. Apenas peço que vocês desconsiderem a gaiola do Fox. Não faz parte da decoração, mas quem tem cachorro, né, tem que fazer o quê? Tem que abrir mão de alguma parte do quarto pra poder colocar uma gaiola, colocar um tapetinho de fazer xixi. Tive que trocar o meu tapete lindo por um tapete de xixi. Mas tudo bem, é o preço que a gente paga por ter uma coisinha tão fofa assim na nossa vida. Não, é muito lindo esse meu filho. Então, vamos começar. Sejam bem-vindos ao meu quarto. Vem Fox, vem. Não quer entrar? Bom, logo aqui na entrada temos isso aqui, gente, que é a coisa mais fofa. É um... como chama? Uma nuvem. E ela tem um imã, então, tipo, eu coloco a minha chave aqui penduradinha. E fica. Meu unicórnio curtinho de pelúcia. Esse é o meu chaveiro, gente. Olha, super discreto, né. Aqui, como eu disse pra vocês, tem uma incrível gaiola com umas molduras por cima. Que ainda não tem destino. Essa aqui, provavelmente, vai ficar nessa pareia de quem me faça em nada. Ali é o meu banheiro. É só pra vocês entenderem que aqui é a entrada do meu quarto. Então, aqui do lado nós temos um espelho. Olha o olho. Esse espelho vocês já conhecem, ó. Faz tempo que eu tenho, desde o outro apartamento. Inclusive, vocês me ajudaram a escolher a cor do espelho no Snapchat. Então, tinha o dourado e tinha o branco. Vocês escolheram o branco. Esse abajur eu comprei... Eu não lembro onde. Mas... Eu acho que ele custou uns 15 dólares ou 20 dólares por aí. Ou foi na Ross ou foi na Marshalls. Uma das duas lojas. Também comprei esse quadrinho. Eu achei super fofo. Porque aqui esses detalhes e o escrito são em dourado. Então, eu nem vou colocar uma foto aí. Vou deixar ele mesmo. Essa mesa vocês já viram. Quando eu fui fazer o vídeo do sofá, eu mostrei a mesa. Aqui embaixo tem uma revista. Aqui tem uma abóborazinha com chocolate dentro. Aqui nós temos esse incrível veado que eu montei. E eu vou deixar no vídeo pra vocês. Na verdade, vai ser em outro vídeo. Vou mostrar montando. Vou falar do preço. Tudo bonitinho e onde eu comprei. Aqui nós temos... Um cachorro lindo. Oh, você é muito lindo, filho. Fala oi. Fala oi. Ai, quem que é esse cachorro lindo? Continuando. Aqui nós temos uns quadrinhos. Esses quadrinhos eu fiz. Eu peguei outros quadros como ideia e fiz esses. Então, é produção minha. Mas com imagens de obras análogas, digamos assim, né? E eu vou fazer depois vários outros. Porque eu tô fazendo uma linha de posters. Esses aí foram os testes. Mas eu tô fazendo uma linha de posters. E em breve eu falo pra vocês como vocês fazem para ver e comprar. Aqui tem o meu sofá, né? Aquele que eu reformei. Eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem. Pra quem ainda não assistiu. E essa é a entrada do meu quarto. Então é como se eu tivesse tipo uma salazinha assim, sabe? Bem na entrada. E de frente tem esse espelho gigante. Olha eu de novo. Calma, gente. Eu tô de short, tá? É que o short é um pouco curto. E a blusa um pouco comprida. Aí, enfim, fica dessa forma. Então aqui temos um espelho. Que na verdade, esse espelho é uma porta. Então aqui dentro, temos o meu closet. A luz dele é aqui do lado. Depois eu mostro direitinho pra vocês lá dentro. Porque agora tá um pouquinho bagunçado. Então, fecha. Continuando aqui, nós temos esses três quadrinhos. Love, Live, Loud. Esses quadros eu comprei, acho que na Irlanda. E eu levo ele pra todo canto. Levei pro Brasil, trouxe pra cá. Todos os quartos que eu já morei. Tinha esses quadrilhos. E aqui temos a minha cama. Do lado de cá, eu tenho um abajur. Eu vou desligar ele aqui pra mostrar melhor. Temos esse abajur. Aqui em cima tem o Pluto, que eu ganhei da Dai. Coloquei aqui em cima, senão o Fox destrói. Temos um tercinho. Esse terço era, esse rosário, na verdade, era da minha avó. E eu trouxe. Ele é muito lindo. Em prata. Ele é prata. Quer dizer, ele é de prata. E é cheio de rosinhas. Ele é lindo. Lindo dele. Então eu coloquei aí pra ficar pertinho de mim. Esse quadrinho eu que fiz. Então esse já vai estar disponível pra vocês. Aqueles outros dois também. Facebook e Instagram. E também tem o do Snapchat, que eu não coloquei aqui. Mas em breve vai estar disponível. O meu quadrinho da letra A. Esse quadro é todo de glitter. Ele super brilha. Quando acende a luz. Aqui temos o meu criado mudo. Que vocês também já conhecem. Uma foto minha. Essa foto é lá de Portugal. Eu amo essa foto. Uma velinha. Essa vela é muito cheirosa. E aqui temos um alce. Porque estamos chegando perto do Natal. A minha cama. O meu fox. Para de morder. Feio isso. Feio. Não pode. Aqui em cima da cama eu coloquei umas luzinhas. Que eu comprei no Ikea. Acho que custou uns 11 dólares. 10 dólares por aí. Eu achei super bonitinho. Aqui do outro lado tem esse outro criado mudo. Que é uma estante, né? Então eu coloquei aí pra ficar diferente. Então de um lado tem esse maiorzinho. Do outro tem o menor. Os dois são do Ikea. Aqui em cima tem esse porta trecos. Que eu deixo aqui relógio, brinco, anel e etc. Do outro lado temos uma caixinha de som. Essa caixinha de som ela acende a luz. Mas tá sem bateria. Tem um controle remoto aqui. Uma velinha. O cheiro dessa vela também é muito gostoso. Florzinhas. Aqui embaixo temos decorações. Isso aqui tem uma vela dentro. Deixa eu acender. Pronto. Acendi a velinha. Aqui tem uma caixinha. Esse lado tá meio pobrinho. Tá meio vazio. Enfim. Depois eu arrumo alguma coisa pra colocar ali. E embaixo temos um caderno, um livro e outro porta coisas. Tipo anel, pulseira. Essas coisinhas. E aqui temos uma caixinha que eu uso de tipo gaveta. E também é daqui essa caixinha. Agora essas outras coisas não vou lembrar exatamente de onde é. Mas eu já fiz um vídeo de comprinhas. E eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês. Bom. Desse lado nós temos o meu escritório. Então. Tem essa prateleira gigante. Agora presta bem atenção gente. Na dificuldade que foi. Pra eu montar essa prateleira. Olha só. Ai. Pensando num negócio chato pra montar. Tentei em uma hora que eu tô montando. Eu não acabei. Ainda falta mais uma penteira aqui. Então vamos lá. Vamos continuar. Porque quase acabaram. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Tem uma piscina me esperando e eu tô aqui dentro de casa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto